Olá, turma! Tudo bom? Eu sou o Victor Kandi, educador de circo do Fábrica de Cultura Sapopemba e hoje vou passar com uma atividade bem legal para vocês. Imaginam o que é? Não! Não vou ensinar a puxar água com o rodo, não. Vai ser uma atividade de equilíbrio, certo? E para isso a gente vai usar um rodo ou uma vassoura. Legal? Detalhe! Antes de pegar o rodo ou a vassoura, pede o rodo ou a vassoura para a sua mãe, para o seu pai, tá bom? Não vai pegar sem pedir. Opa! Aqui estão os bichos em casa, mas tudo bem, vamos seguir adiante. Uma vez que você já pegou o rodo ou a vassoura, pede para o seu pai ou para a sua mãe para desrosquear essa parte aqui, porque a gente vai precisar soltar o cabo para essa nossa atividade de equilíbrio, certo? Uma vez que a gente já soltou, esse aqui, primeiro a gente pega os dois aqui, levanta lá em cima, olha lá para o teto, dá uma espreguiçada bem gostosa, segura lá em cima, vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, e desce, respira, dá uma soltadinha, e de novo, levantou, olhou lá para o teto, e estica, e um pouco para um lado, um pouco para o outro, e voltou devagar. Ótimo! Agora segurando aqui, gira o ombro lá para trás, girou para frente, ótimo! Vamos para o equilíbrio? Para começar, bem simples, apoiamos a vassoura na palma da mão, bem aqui, não vale fechar, se não, deixa de ser equilíbrio, segurou aqui, a outra mão, a gente vai pegar o mais alto que a gente conseguir, que seja confortável, então não precisa pegar lá em cima e ficar assim, desconfortável, pegou o mais alto que eu consigo, eu vou olhar para o ponto mais alto, e vou soltando devagarzinho, certo? Então vamos lá, passo por passo, primeiro passo, apoiou na mão, segundo, segurou um pouco mais alto, terceiro, olhou lá em cima, e o quarto, vai soltando devagar, buscando equilíbrio, uma vez que vocês já conseguem o equilíbrio, vocês podem brincar de se desafiar, então, por exemplo, fiquei no equilíbrio, eu conto até 3, 1, 2, 3, depois, eu vou aumentando, conto até 5, conto até 10, conto até 15, conto até 20, e assim por diante, cada vez mais, ou, posso fazer também, uma vez que eu já consegui, o equilíbrio, eu posso fazer a brincadeira de, rodar, ao redor do cabo, legal? E aí, bora praticar? Bom, vou aproveitar que estamos por aqui, e vou mostrar para vocês, uma demonstração de equilíbrio, um pouco mais avançado, certo? valeu pessoal, tchau! Tchau!